Ué, meu filho, o que você tá arrumando aí? Ué, eu fiz o motor do carro aqui, o motor ficou tão bom, ficou muito potente, só que eu esqueci de falar com aquele. Aí, ó, chamou na cerca ali, ó. Aí eu chego aqui em casa agora, o carro batido, agora eu vou fazer a lanternagem aqui, o que é dia? Eu fiz o motor, ficou bom pro caramba. Deu pra perceber, né, que a velocidade agora, né? Muita velocidade, eu não sabia o motor que tinha ficado tão bom. Agora eu tô fazendo a lanternagem dele também, ver se ele fica bom. Depois de pronto, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui embaixo aqui, dá uma acertada. Os olhos dele banguelou aqui também, ó. Banguelou os olhos dele. Aqui é um araminho, um durepocos, um araminho, resolve ali. Já aqui, já tem que ser mais na ignorância. Refazendo que o carnaval tá aí, né, Bahia? Como é que fica? Depois eu mostro como é que ficou.